Na região nordeste, em Almenara, a polícia começa a desvendar o duplo homicídio que aconteceu numa estrada de terra. Na MG 251, dois homens, um de 52 e outro de 38, foram executados a tiros dentro de um carro. Não, sinceramente, tá parecendo o balanço geral de segunda-feira mesmo, né? É, o Fantoni, a gente deu esse caso ontem aqui e agora o Fantoni vai atualizar pra gente aqui a informação. Por favor, Fantoni, boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo balanço geral. Nicomédias, a polícia, ontem nós falamos que não tínhamos muitas informações porque a polícia estava fazendo diligências e deu certo. A ação conjunta da polícia conseguiu identificar o suspeito a respeito da morte do Licindo Rocha Souza, de 38 anos, e Luiz Cabral dos Santos, de 52. Esse crime aconteceu na MG 251, 5 quilômetros de Araçuaí, perdão, de Almenara, e a 2 quilômetros de uma fazenda. A polícia conseguiu, no início da noite de ontem, a prisão de um suspeito. E isso graças àquilo que você falou, Nicomédias. Nicomédias, verificam a câmera aqui, refaz o trajeto da vítima, e ao se fazer o trajeto da vítima, se percebeu que o Licindo estava em casa por volta de 2 da manhã, recebeu um telefonema e saiu para encontrar com uma pessoa que ele não informou a família quem era. E ao se refazer esse trajeto que ele fez, observou-se que o carro dele estava sendo seguido por uma pessoa na motocicleta. Essa motocicleta foi identificada como sendo de uma pessoa que morava no distrito de Timorante, a 45 quilômetros de Almenara. A polícia foi até a casa desse suspeito, e aí, ao chegar no imóvel, ele tentou fugir, tentou dispensar alguns produtos no vaso sanitário. Posteriormente, a polícia identificou como sendo uma substância análoga à maconha, e ao tentar fazer a contenção dele, ele reagiu ao ser contido. Aí, a mulher que estava no imóvel também agrediu os militares, ela teve que ser contida, e com os dois foram encontradas porções de droga. Então, Nicomedes, em princípio, o homem foi preso por suspeita de envolvimento nesse homicídio, por uma possível dívida que existia entre o suspeito e a vítima, o Licindo. E a mulher que estava no imóvel foi presa por conta de também ter na sua posse porções de substâncias semelhantes à maconha, e também pela agressão aos policiais durante essa abordagem lá no distrito de Timorante, a 45 quilômetros de Almenara. Então, aí, Nicomedes, o melhor é que o crime não acontecesse. Mas, quando o crime acontece, a resposta que se espera é uma resposta rápida. E a tropa do 44º Batalhão, o 44º Batalhão, deu uma resposta ontem, rápida, consistente, contundente, para esclarecer as duas pessoas que foram levadas para a delegacia e agora a Polícia Civil vai fazer a parte que lhe compete. A investigação, esclarecer mais detalhadamente essa questão, era realmente somente uma dívida, por que dessa dívida, o valor. Então, a ação rápida do 44º Batalhão Nicomedes, nessa resposta a um crime de duplo homicídio. Infelizmente, até agora, nós não temos informações sobre a segunda vítima, o Luiz Cabral. Por que ele foi assassinado? É porque ele estava dentro do carro? Aquela questão da hora errada, no lugar errado? Nós vamos continuar buscando essas informações. Mas, em princípio, está aí a resposta da polícia a um duplo homicídio na cidade de Almenara. Nicomedes? Obrigado, Fantônio Peço. Obrigado. Resposta pronta.